Glória a Deus, aplauda o Senhor com vontade, igreja, filhos e filhas de papai, a paz do Senhor! Oh, Espírito Santo de Deus! Diga, eu sou Teu, Senhor! Diga, eu sou Teu, Senhor! Eu sou Teu, Senhor! Devolvo tudo a Ti! Diga pra Ele! Devolvo tudo a Ti! Eu sou Teu, Senhor! Eu sou Teu, Senhor! Eu sou Teu, Senhor! Eu vejo a glória, estou diante da cruz! Eu vejo o cantor, e o Seu nome é Jesus! Eu vejo a glória, estou diante da cruz! Eu vejo os anjos, cantando, Senhor! Eu vejo a glória, o Senhor! Eu vejo a glória, o Senhor! Eu vejo as glória, o Senhor! Devolvo tudo a ti Diga eu vejo Eu vejo a glória Estou diante Eu vejo o Senhor E o Seu nome é Jesus Eu vejo a glória Estou diante Eu vejo os anjos Cantam-me o bom Levanta as suas mãos E adore aquele que está sentado no trono Diga pra ele Eu sou teu Senhor Nós somos do Senhor Nós somos do Senhor O inimigo perdeu Levanta a mão e declara O inimigo perdeu Somos filhos de Deus Estamos no lugar da adoração Excesso da vida O inimigo perdeu O inimigo perdeu Somos filhos de Deus Somos no lugar da sua glória O inimigo perdeu O inimigo perdeu Somos filhos de Deus Somos no lugar da adoração O inimigo perdeu O inimigo perdeu O inimigo perdeu Somos filhos de Deus Somos no lugar da tua glória Glória É clara! Glória, 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 glória Glória, glória, glória Glória, glória Aplauda o Senhor da glória Diga pra Ele Você é bem-vindo aqui, Senhor Diga, você é bem-vindo aqui Hoje não é o Space Hall Hoje virou igreja Hoje o território é do Pai Hoje o território é do Pai A casa é dEle Quem concorda dá um brado Dá um brado ao Senhor Porque este lugar é dEle Você é bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar em mim Me esvazio de mim Sopra teu vento Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Apareça E o teu nome Enche este lugar Enche este lugar Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça E o teu nome cresça Enche este lugar Vem me incendiar Apareça E o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Que ele cresça Que ele cresça Que ele cresça Que eu diminua Que eu diminua Que eu amareça Que eu mirar Mas nada Mas nada E todo o seu amor Levanta a mão e agora Aproveita Aproveita Porque essa noite Não vai se repetir Que ele cresça Que ele cresça Que eu diminua Que ele cresça Que eu diminua Com a sua glória Com a sua glória E com o seu amor Infinita E com o seu amor Que ele cresça 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 E com o seu amor 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 Que Ele cresça Com a Sua glória E todo o Seu amor Infinita unidade E todo o Seu amor E todo o Seu amor Essa casa é Sua casa E todo o Seu amor Ela pra você Jesus Essa casa E toda o Seu amor Essa casa é Sua casa Nós deixamos Ela pra você Jesus Apareça Essa casa É Sua casa Nós deixamos Ela pra você 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 Ela pra você